E nós tem um germe que é da hora, da hora Um sorriso que a gente pressiona E nós desenrolando as palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar E nós temos um caminhão No baile chamando a atenção E a cebola da mioseia Nós é poxa e de sereia Desejo luz e lança E nós tem um germe que é da hora, da hora Um sorriso que a gente pressiona E nós desenrolando as palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um germe que é da hora, da hora Um sorriso que a gente pressiona E nós desenrolando as palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um gem que é da hora, da hora Um sorriso que as impressiona E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Eu que posso me bancar E na vida nós tamo um milhão No baile chamaram a atenção E a decalcada me odeia Nós é postos de sereia Desejo luz e o lance E nós tem um gem que é da hora, da hora Um sorriso que as impressiona E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um gem que é da hora, da hora Um sorriso que as impressiona E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Eu que posso me bancar Oh, compadre, isso aí é o Adas no beat, ô rapaz Pai de povo não É o Adas É o Adas O Adas no beat Ué, esse tema é demais, velho Olha como é E na vida nós tamo um milhão No baile chamaram a atenção E a decalcada me odeia Nós é postos de sereia Desejo luz e o lance E nós tem um gem que é da hora, da hora Um sorriso que as impressiona E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Eu que posso me bancar E a decalcada me odeia